Música Salve, salve família, beleza? Aqui quem fala é o Zero, sejam muito bem vindos a mais um vídeo E o vídeo de hoje é mais um review do Yu-Gi-Oh! Arquive o anime, tá tranquilo galera? É o episódio de hoje que vamos debater aqui, o episódio 40 Que teve algumas poucas coisas interessantes e teve mais nada demais Mas visto que o 39 foi bem épico, agora dá uma abaixada um pouco, porque um episódio de Fenétrica das Jogas ficava foda, né galera? E no episódio 40, temos por principal aspecto a ressaltar, é o passeio da cópia da Yuzu da versão Fusion, né? O mistério, porque ela decidiu vir para o Standard, não ficou bem claro isso. Até durante o episódio, ela comenta que não queriam deixar ela ir para o Standard e ela queria ir por um grande motivo. E não é revelado, fica no ar um pouco que seja o Rage, né? Nós vamos salvar dele um pouco daqui a pouco, né? Acho que ele finalmente voltou a duelar, né? Segundo duelo que ele faz no anime, e como sempre, foda pra cacete, misturando os pêndulos com o Cycro, com o XYZ, todas as invocações dele e domina muito, tá? E faz um duelo bem foda contra o Barnet, se não me engano, ou o Bennett, alguma coisa assim, o Bennett, alguma coisa assim. Que é uma espécie de segurança da versão Fusion da Yuzu, porque eu não sei o nome, não sei se é Yuri ou... O Rage chama ela de Serena, né? Que é outro mistério que nós vamos ter que debater. No comecinho do episódio, mostra... O Yuzu ia meio pra baixo, né? Triste, mostra que ele ficou cabisbaixo e grilado com aquela situação de meio que possessão quando ele duelou contra o Kashidoki, né? Quando, como todos nós sabemos, ele utilizou o Dark Rebellion lá pra poder virar. Mas não era bem ele. Era como se ele fosse controlado por outra coisa, um ser, uma entidade, que tomasse conta do seu corpo e terminasse o duelo pra ele em uma vitória esmagadora. Que contradiz todos os ideais que ele acredita, que é um duelo de entretenimento que deixa as pessoas felizes. Aquele duelo foi um claro duelo de aniquilação. O Kashidoki foi esmagado pelo Dark Rebellion, né? Que no anime tem um efeito bem apelão. E com isso, o Yuzu fica cabisbaixo. Esquece até de dar apoio ao Yuzu, que fica em segundo plano aí no episódio, tá? É o duelo dela contra o seu adversário no torneio lá que tá ocorrendo, da Leo Corporecho. A Yuzu vence. O duelo não é muito bem mostrado, tá? Mas ela vence tranquilo. Mas o Yuzu tá bem pra baixo. Nem o apoio que ele costuma dar aos seus amigos, ele dá a ela. Resta saber como é que vai continuar o caminho do personagem aí durante a sequência do anime, né? Como ele vai recuperar a sua autoconfiança e como ele vai recuperar a sua gana de fazer um duelo de entretenimento, né? E foi que queiramos ou não, pode parecer viadagem ou palhaçada, mas o que ele tem de especial é isso. Ele fazer o duelo ficar engraçado, divertir as pessoas. No anime é isso, é essa a característica dele. Se ele não tiver isso, vai ficar um personagem assim fora dos padrões. É fora da sua própria essência. E na segunda parte, vemos a cópia da Yuzu. Vamos chamar ela aqui de Serena, né? Que é como o Rijo chama ela no final do episódio. Ela vagando pela LDS e aniquilando duas listas da LDS. Ela esmaga lá o Hideki, se eu não me engano, que é o usuário de XYZ da Leocorporation, da LDS. Que ele utiliza o deck costelar. Aí ela vai passeando e aniquilando o caçador mais oponentes, até que o Rijo vai dar um ponto final nisso, porque ele já conhece quem é ela. Ele já sabia quem era ela. Como, ainda não se sabe. O Rijo aparece e enfrenta o Barnett, o Bennett, não sei a porra do nome do cara lá. Deve estar aparecendo aí no anime de fundo. Enfrenta ele e aniquila ele. É muito legal. Porque aparecem só mais dois novos DDDs. Que é o X11, o Thel Sniper, se eu não me engano. O Thel Sniper Overlord. E a Dark Overlord. É uma coisa assim. Que é uma Fusion. Também bem apelona mesmo. Ela tem um pouco dos efeitos do Leônidas lá. Só que bem apelão. Em vez de impedir dano, ela converte o dano que você ia tomar ao dobro. Então, no duelo lá o Rijo tá pra perder. Tá pra tomar um dano gigante lá. O dano direto. Aí, a Dark, ela inverte para o dobro. Ele recupera todo o LP. Ele tava lá, fodidão. E volta com o quê? 7 mil de Life Points. É muito foda mesmo. Mostrando toda a sua superioridade perante ao adversário, né? É, o Rijo tem isso. Ele tem todo... Ele é calculista. Ele é como Setokaiba mesmo. Ele é muito calculista. Ele controla bem o duelo. De maneira de que ele saiba vencer e vencer bem. E sem ficar pra baixo do oponente. Nisso, eu termino aniquilando lá o Barnett e o Bennett. É... Com suas duas invocações lá. Ele utiliza a Pendulo novamente. Dessa vez, certo. Não esquece do efeito lá do Galilei. Que eles baixam o nível Pendulo, né? Galilei e do outro. Masha. E... É... Consegue vencer no seu terceiro turno, se eu não me engano. É um duelo bem legal mesmo. Visto que dá pra gente ver dois novos DDs. Esperamos aí que venham pra... Se vier pra TCG, pode ter certeza que a Dark não vai ter aquele efeito lá. Que é muito tapelão, tá? E eu acho que o Thel Sniper também não vai ter o mesmo efeito. Mas enfim, não cabe... Cabe a nós aí esperar e que venham mais DDs fodas, né galera? Quando, fim do a... O duelo lá contra o Bennett, ele esmaga lá o Bennett e ele voa longe. Aí, temos o grande clímax do episódio. Que ele vai tentar iniciar uma conversa com a Serena. Ele a chama por esse nome, tá? Não sei se é o nome mesmo dela. Isso mostra que... Eles se conheciam já. Já se conheciam de algum tempo. O Reiji sabe quem ela, sabe quem é o Reiji. Agora, como? Não se sabe. O que eles têm em comum, também não se sabe. E... Quando... Outra coisa importante. Quando o Reiji mencionou a Caba Léo para os dois. Eles se surpreenderam. Como se algo tivesse sido descoberto. Então, é mais evidências de que o Caba Léo é que está por trás da Academia de Duelos, né? Que é a... O quartel general da Dimensão Fusion, né? Como a Dimensão Fusão é chamada. Aí, ficou para o próximo episódio esclarecer como é essa relação entre a Serena e o... Vocês assistem ao escravo e ao final, vocês vão ver. Ficou para ser estabelecido o mistério entre a Serena e o Reiji. E também vai mostrar as aventuras de Yuya, tentando buscar o Kurosaki Shun para as respostas sobre o Sora e sobre o Yuto. E tudo em relação a essa guerra XYZs e Fusions, que tem muito a ser dito ainda, né galera? Bom, é isso basicamente o episódio. Espero que vocês assistam. Se quiserem conferir o episódio e não tiverem assistido ainda, corre lá no site, no blog lá, Yu-Gi-Oh! Monstros de Duelo. Lá tem para download e tem também para assistir online. Vocês escolhem, tá? Vou ficando por aqui. Abraço a todos. Espero que vocês tenham curtido. E se gostou, avalia positivamente. Se gostou muito mesmo, adicione os favoritos que me ajudam imensamente. Se é novato, se inscreve aí no canal, tá? Junte-se à família que não para de crescer. Cara, tá absurdo o crescimento mesmo. Muito obrigado a cada um de vocês de verdade. Vou ficando por aqui. Abraço a todos. Nos vemos no nosso próximo vídeo. E fui! O principal motivo, fazer com que seus duelistas entretam os... Eu não sei falar entretem nenhum. Entretam os espectadores, tá?